Olá pessoal do canal seja todo muito bem-vindo bem-vinda é só dia 15 de setembro de 2021 quarta-feira estamos a as 10 horas da manhã vamos dar uma passada aqui na aqui no bairro aqui de Brasília Temosa pessoal vamos mostrar ali pessoal a duas ruas ali a avenida a avenida Brasília Temosa e a avenida ali onde se concentra a parte de comércio onde é a parte mais forte de comércio aqui de Brasília Temosa entramos aqui agora na rua Acomendador Moraes vamos pegar aqui à direita pessoal entramos aqui na rua Jaú e agora aqui pessoal entramos na avenida a avenida Brasília Teimosa essa parte aqui à direita onde vocês estão vendo esse calçadão aí ciclovia ciclofaixa foi toda revitalizada alguns anos atrás essa parte aqui foi toda revitalizada agora sempre que a gente vem aqui você encontra alguma coisa diferente em relação à construção de imóveis sempre tem alguma coisa sendo construída você indo aqui em frente você vai sair lá no bem pertinho do marco zero do Recife ali ali no parque das esculturas e caso você esteja lá no marco zero do Recife e queira atravessar para o lado de cá a travessia é feita através de barcos paga uma pequena taxa e esses barcos se eu não estiver enganado eles trazem as pessoas aqui para uns para dois ou três restaurantes que tem aqui na beira do rio aqui à direita onde vocês estão vendo aí esses guarda-sóis aqui é o buraco da véia lugar bem famoso aqui em Brasília Teimosa vou dar uma girada aqui o suporte pronto esse aqui é o buraco da véia o terminal do ônibus aí na frente pronto gente em frente aqui o parque das esculturas lá na frente e do outro lado do rio marco zero Recife Antigo lá na frente lá onde tem aquelas duas torres lá vamos voltar aqui isso aqui na década de isso aqui na década de 30 de 40 era uma faixa de terra era um areal aí foi formando uma vila dos pescadores e hoje é um bairro Brasília Teimosa pessoal fica aqui no litoral sul aqui de Pernambuco é a primeira praia descendo para o litoral sul voltamos aqui para a avenida Brasília Teimosa pessoal daqui de Brasília Teimosa lá para o Shopping Rio Mar e vamos voltar andando dá uma faixa de 10 minutos 10 a 15 minutos mais um pouco aí pessoal da avenida Brasília Teimosa estamos aqui pessoal na rua Acomendador Moraes novamente ó e vamos aqui em frente pessoal pegar aqui a direita ó rua Dagoberto Pires rua Dagoberto Pires aqui em Brasília Teimosa ainda pessoal rua Dagoberto Pires rua Dagoberto Pires pegar aqui a esquerda rua Dagoberto Pires rua Arabaiana pessoal é onde aqui se concentra a maior parte do comércio supermercado caminhão caminhões descarregando aí ó supermercado essa aqui é uma das ruas mais conhecida aqui do bairro de Brasília Teimosa pessoal aqui na rua Como vocês podem ver aí nas imagens Começo bem forte Peixaria Tem hora que a gente vai passar Acho que o carro não vai caber pessoal Vou pegar aqui a esquerda, a direita não pode Vamos sair agora da rua Arabaiana aqui pessoal Entramos na rua agora, na rua Delfim A maioria das ruas aqui pessoal É nome de peixe Agora mesmo aqui, a rua Delfim Saímos lá da rua Arabaiana Aqui agora ficou mais tranquilo Aqui é mais residencial Aqui é mais residencial Rua Francisco Valpaços Entramos agora pessoal Aqui ainda é o bairro de Brasília Teimosa pessoal Colégio aqui na frente à direita Escola João Bezerra Outra escola aqui na frente Assiste a Torbilhão Continuamos ainda pessoal na rua Delfim Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui à direita Entramos agora na rua das oficinas Clube das Mães Criativas aqui à direita Direita aqui novamente pessoal Rua Ivonete Ferreira da Silva Deixa eu pegar aqui à esquerda Bairro de Brasília Teimosa ainda pessoal Rua Ivonete Ferreira da Silva Rua Ivonete Ferreira da Silva ainda A placa ali ó Se eu pegar à esquerda Vou lá para o Shopping Rio Mar Fica aqui bem pertinho À direita centro do Recife E à direita novamente Cidade lá de Olinda Deixa eu pegar aqui à direita Rua José Mariano Filho Polícia Rodoviária Federal aí na frente Vamos pegar aqui à direita Vamos passar aqui por trás da Polícia Rodoviária Federal Rua Cacilda Holanda E saímos pessoal justamente aqui ó Na Bacia do Pino Mostrar para vocês aqui um pouquinho da Bacia do Pino Dá uma girada aqui ó Lá na frente ó Aqui ó Cai José Estelita aqui ó Mostrar um pouquinho da Bacia do Pino pessoal Rua Cacilda Holanda ainda pessoal E vamos pegar aqui A ponte Paulo Guerra Tem a ponte estalhada aí na frente ó E por trás da ponte estalhada Não sei se vai dar para vocês verem Ali o Shopping Rio Mar Essa partezinha verde aí Em cima desse muro branco Ao lado desse prédio aí à direita Shopping Rio Mar Vou girar novamente ó E vamos em frente pessoal Vamos cruzar a ponte aqui A ponte Paulo Guerra pessoal Pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito no canal pessoal Se inscreva Dê o like Ative o sininho Compartilhe o vídeo Compartilhe o canal pessoal Divulgue nosso canal Divulgue nossa cidade pessoal Falou gente E até a próxima Tchau 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 Tchau